O quinto encontro de gestores municipais de segurança pública e diretores de guarda municipal do Paraná aconteceu no Palácio Iguaçu, em Curitiba. As guardas municipais das cidades paranaenses terão a partir de agora uma representação formal no Conselho Estadual de Segurança Pública do Paraná e Defesa Social. O anúncio foi feito pelo governador do estado em exercício. A guarda municipal já faz um trabalho grande no seu município. Agora, se juntar a polícia militar, a polícia civil, os três andando juntos, vai ser muito melhor para o estado do Paraná, para o seu município, para todos nós. Afinal de contas, a polícia, a guarda municipal, que é do próprio município, que conhece toda a estrutura do município. Muitas vezes, o policial militar, o policial civil, que vai de outra região do estado, não tem esse conhecimento. Quer dizer, a guarda pode ajudar muito ao nosso sistema de segurança. Os profissionais estão presentes em 37 cidades do Paraná, na integração com as polícias civil e militar, para o combate à criminalidade no estado. A guarda municipal, ela foi criada numa época que não tinha efetivo da polícia militar. Ela foi criada para suprir essa falta da segurança que se fazia nos municípios. Hoje, a guarda municipal, ela é importante. E não podemos deixar de lembrar que a guarda municipal, a função dela é a mesma função da polícia militar, é dar segurança para os nossos paranaenses. Então, nós não podemos andar separados. A polícia militar e a guarda municipal têm que andar junto. O objetivo é o mesmo, a vontade de dar segurança para as famílias paranaenses é a mesma. Então, não pode ter uma discriminação, um é mais, outro é menos. Não, nós estamos somando para dar segurança para os municípios do Paraná. O presidente da Federação Nacional de Sindicatos de Guardas Municipais disse que as mudanças no colegiado do Conselho Estadual de Segurança Pública colocam o Paraná na vanguarda do processo de integração entre os agentes de segurança dos diferentes níveis do governo. O que vai mudar, realmente, vai ser a aplicação do SUSP na integralidade. O Paraná aqui está sendo pioneiro. Temos muito o que agradecer ao governador Ratinho Júnior, porque eu lembro que a solicitação foi feita há dois anos atrás para que a guarda municipal do Paraná se organizasse com os gestores do município para poder se assentar nessa cadeira, para poder ajudar nas políticas públicas de segurança, para ajudar a população paranaense. Então, hoje está sendo um dia histórico, né? 37 guardas municipais do Paraná, que representam hoje a segunda maior força de segurança pública do Estado, presente hoje aqui, para poder estar participando dessa integração com as forças policiais do Estado do Paraná. Então, é um dia histórico. E o avanço na esfera federal. Eu posso citar alguns avanços que a guarda municipal já teve, que foi já a inclusão de uma carteirinha funcional padronizada a nível nacional, que já está saindo. Nós tivemos o avanço também do PPA participativo, como o deputado Tiago Amaral falou, das cinco propostas mais votadas em todo o Brasil. A solicitação da guarda municipal em integrar o caput do 144 para dar segurança jurídica para o trabalho da guarda ficou em quarto lugar com mais de 75 mil votos. E, recentemente, agora, sexta-feira, o presidente da República, Luiz Inácio Lula Silva, acabou de apresentar algumas propostas com alguns decretos e solicitando para os seus ministros a valorização dos municípios e das guardas municipais. Ele já até usou o termo polícia municipal, mas é uma coisa que nos enche de orgulho, porque a gente sabe que está sendo estendido esse apoio para as guardas municipais em todos os níveis, União, Estados e Municípios. Além das guardas municipais, que passam a ter representatividade no órgão, o Conselho é formado por representantes das Forças de Segurança Estadual, Poder Judiciário, Ministério Público, Ordem dos Advogados do Brasil e Defensoria Pública, além de um representante de entidades e organizações da sociedade e um de entidades de profissionais de segurança pública. Obrigado. Obrigado.